Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 13. Palavras de Jesus dizendo Jesus começa aqui uma série de sete ais, o que era muito comum na tradição hebraica. O profeta Isaías, por exemplo, ele tem uma série de cinco ais. O profeta Jeremias tem uma série de oito ais. O profeta Isaías, inclusive, tem um ai de mim que vou perecendo. E Jesus aqui tem sete ais, sete expressões de lamento. Não são ameaças e nem uma promessa de condenação. Jesus está lamentando a condição destes fariseus e mestres da lei que não entram no reino nem deixam que as pessoas que desejam fazê-lo entrem. Isso é muito interessante porque, embutida nessa fala de Jesus, há uma crítica muito contundente. Aqueles que se arvoram donos da verdade e, especialmente, donos de uma verdade sagrada e que se apropriam do divino como se o divino lhes pertencesse e como se a única interpretação a respeito de Deus fosse aquela que eles mesmos possuem. O que Jesus está dizendo, no caso desses fariseus e doutores da lei, é que eles se apropriaram de maneira errada da Torá. E, portanto, se se apropriaram de maneira errada da Torá, eles estão no desvio, no engano, no erro. E aqueles que os seguem, acreditando que estão no caminho da Torá, também estão desviados do caminho da verdade. Isso faz lembrar uma frase muito interessante, atribuída a São Cipriano, que disse que aquele que não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. O que na história foi respondido por alguém que disse que Deus tem muito a quem a igreja não tem e a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Há um perigo muito grande quando alguém, uma instituição, um grupo de pessoas ou mesmo algum mestre espiritual pretende ter sozinho em suas mãos ou ter a exclusividade e o monopólio do divino e do sagrado. Isto faz com que as pessoas que caminham num alto engano acabem causando um mal ainda muito maior, que é enganando gente sincera que segue os seus ensinos. O meu desejo é que eu consiga caminhar nessa tradição espiritual cristã e caminhar pelas palavras dos evangelhos e pelos ensinos de Jesus e dos apóstolos com lucidez e discernimento, principalmente andando em comunidade, ouvindo a história, o que a história tem a dizer, para que as minhas interpretações do evangelho não sejam minhas particulares, mas sejam compartilhadas no consenso da comunidade da fé. A minha oração é que eu não esteja auto-enganado e também, principalmente, que eu não esteja sendo uma pedra de tropeço enganando a muitos. Isto é, eu oro para que eu esteja no reino e para que seja um instrumento para que outras pessoas também participem e experimentem o reino de Deus. e eu convido você a fazer essa mesma oração. A minha oração é que eu não esteja no reino úsica IK 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 A片 Abertura